Bitcoin na casa dos 68 mil dólares e ontem deu uma corrigida aí até a região dos 65 mil dólares onde segurou, era um suporte aí importante ali no curto prazo, mostrei pra vocês ontem na live na live que eu fiz especial ontem às 6h30 da tarde e pretendo fazer lá a gente live também hoje às 6h, 6h30 tá pessoal, se o tempo tiver ruim aqui onde eu tô, se não rolar uma praia eu vou fazer então uma live com vocês aí por volta das 6h30 da tarde também tá, pra poder acompanhar mais coisas, mais altcoins, mais coisas no mercado porque eu não consigo analisar tudo aqui tem muita coisa, informação saindo, então eu vou provavelmente devido a situação do Bitcoin tentar fazer aí mais análise por dia, tá, então conto com o apoio de vocês, não esqueça de deixar o likezinho de vocês aí que é muito importante mesmo pra apoiar o canal, tá, deixa o likezinho embaixo do vídeo aí pra eu fazer cada vez mais conteúdos, mais lives aí, tá, mas Bitcoin segurou nos 65 mil dólares ontem comentei que seria um bom ponto de entrada inclusive, né, Bitcoin bateu ali exatamente essa região ali segurou, tá, nessa zona, não perdeu, então realmente um ponto bom de entrada, eu felizmente não entrei aqui, cara, se eu tivesse escutado eu mesmo aqui, eu simplesmente não entrei nessa região aqui eu acabei de dormir, tava de saco cheio aqui ontem, fiquei acompanhando, tá, e não acontecia, quando aconteceu o movimento já tinha ido dormir, tá, então não acabei não conseguindo fazer essa entrada aí mas Bitcoin segurou nas zonas importantes, tá, que agora tem uma zona importante também de resistência aqui agora pra poder romper, né, rompendo isso aqui pessoal, realmente o topinho anterior aqui a gente vai tá aí, estamos com tudo pra poder fazer o rompimento do topo histórico aí do Bitcoin, tá, e a pergunta que fica aqui agora pra todo mundo é, será que vale a pena tá posicionado em Bitcoin ou fica posicionado, ou ficamos posicionados mais em altcoins, cara, essa pergunta aí do milhão que eu vou tentar mostrar pra vocês que aconteceu nos últimos dois prices covers, né, pra quem não sabe o que é um prices cover é basicamente quando o preço do Bitcoin rompe o topo anterior, como tá prestes a fazer daqui a pouquinho, tá, quando isso acontece, pessoal, a gente chega numa região chamada aqui, ó, como se fosse a gente acessar uma região nova que a gente nunca acessou antes pro Bitcoin, tá, então é chamado aqui, né, uma região de prices cover, a gente pode simplesmente disparar reto aqui, né, cara, sem freio nenhum, tá, então prices cover, vamos pegar dois exemplos aqui, porque tem dois exemplos que eu quero passar pra vocês, tá, aqui a gente teve, pessoal, nessa região aqui a gente teve o rompimento aqui do topo anterior, tá, então aqui são os topos, ó, aqui são os topos que a gente fez o rompimento do prices cover, ó, vamos puxar aqui esses topinhos, os rompimentos importantes aqui, ó, esse aqui, rompendo o topo aqui, ó, tá, aqui também outro rompimento nessa região aqui, ó, tá, vamos traçar essas linhas, e agora aqui estamos próximos, próximos a fazer um outro rompimento do topo do Bitcoin, topinho 69 mil dólares, estamos quase rompendo aqui o topo, caras, tá, então aqui, isso é chamado aqui, ó, quando a gente entra nessa fase, né, rompimento do topo, a gente entra no price discovery, tá, descoberta de preço, então a gente não sabe onde o negócio vai parar, porque a gente nunca entrou, a gente nunca conseguiu, o Bitcoin nunca conseguiu ficar acima dos 69 mil dólares, né, aliás, que numerozinho que o Bitcoin ficar, bater, né, 69, caras, que numerozinho, parece sacanagem, né, quando ele bateu ali, pensei, não, será que ele vai fazer um topo no 69, caras, ele fez um topo no 69, parece que é pra zoar mesmo, né, olha só, então o Bitcoin, esse aqui são os price discovery, o que eu vou fazer aqui agora, tá, vamos plotar aqui com vocês, ver a dominância, vamos ver a dominância do Bitcoin que aconteceu nesses cenários aqui, tá, então, e na verdade são dois cenários que tem aqui, tá, pessoal, essa região aqui, né, nessa fase do mercado aqui, ó, nessa região, a gente praticamente não tinha o mercado de altcoins, tá, não tava surgindo aqui mercado altcoins, a gente tinha Litecoin praticamente aqui, tá, pessoal, o Ethereum começou a surgir por aqui assim também, tá, então, a gente não tinha muita altcoin nessa região aqui, nessa zona aqui de preço, a partir daqui sim, a gente começou até altcoins, lá, 2000, 2014, por aqui assim, foi mais ou menos pra que a gente começou até altcoins, né, se não me engano. Então, dois cenários que a gente tem aqui agora nos rompimentos do topo, tá, nos price cover, a gente tem dois cenários aqui que aconteceu. Aqui nessa região, cara, isso que aconteceu com o Bitcoin, com o mercado cripto, a gente viu o preço do Bitcoin subindo aqui muito forte, e aconteceu aqui que a dominância, ela foi caindo, caras, tá, a dominância do Bitcoin foi caindo aqui. Então, várias altcoins, tá, elas pumparam junto com o Bitcoin aí, né, quem acompanhou o mercado nessa época aqui, eu me lembro, né, muita altcoin subindo de preço, inclusive a Ethereum explodiu aqui nessa subida aí, tá, bastante, e depois quando o mercado tava com a dominância muito baixa, a gente teve o topo do mercado, né, quando a dominância do Bitcoin chegou na casa dos 30% aqui, a gente teve o topo do mercado cripto na região lá dos 20 mil dólares. E aqui nessa, nesse rompimento aqui, pessoal, a gente teve a dominância do Bitcoin subindo aqui, tá, eu me lembro muito bem onde eu tava, tava na Tailândia quando aconteceu esse rompimento aqui, eu me lembro que a galera das altcoins ficou apavorada porque só o Bitcoin subia aqui, cara, então só o Bitcoin acabou subindo aqui nessa região, tá, a gente teve um grande pump do Bitcoin e as altcoins pumparam depois, tá, aqui ó, nesse rompimento aqui, o rompimento aconteceu aqui, a gente teve o preço, o preço do, 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 o mercado cripto deu uma caidinha, mas tivemos um pump aqui grande da dominância nessa região aqui, ó, tá, mas a dominância depois foi só caindo, né, mas tivemos aqui também, ó, logo depois do rompimento, ó, nessa região por aqui assim, a gente teve a dominância do Bitcoin aqui, ela subindo muito forte nessa região, tá, quando a dominância começou, ela começou a despencar aqui, na verdade, pessoal, a gente teve então realmente o topo do mercado, né, então nessa região assim, o Bitcoin rompeu um pouquinho aqui, tivemos mais queda da dominância, mas depois a dominância subiu sozinha aqui, deu um grande pump da dominância, baixamente saiu de 51% para 65%, 67%, tá, quase então, viu bastante aqui a dominância, aqui realmente a gente teve grandes pumps, o preço, o dinheiro do mercado cripto entrando para o Bitcoin, né, então é importante pensar aqui o seguinte, a gente teve a dominância caindo um pouco, mas depois a dominância simplesmente ela disparou nessa região, tá, aqui também, pessoal, olha só nesse momento aqui, ó, quando a gente começou a romper aqui também, ó, a dominância do Bitcoin, ela disparou também nessa região também aqui, ó, tá, Então, ao meu ver aqui, pessoal, nos rompimentos, no Price Discovery, geralmente o dinheiro, o dinheiro maior flui mais para o Bitcoin, tá, então eu acredito que as altcoins no curto prazo, se o Bitcoin corrigir agora aqui, não romper direto o topo nesse momento, é corrigir bastante ali, começar a lateralizar, as altcoins podem ter oportunidade, mas depois o rompimento do Price Discovery aí, quando romper o 69, se acontecer de fato, a gente vai ter o dinheiro fluindo mais para o Bitcoin, tá, o que mostra para mim aqui, olhando essa análise, se puxarem o gráfico de vocês aí, compararem isso, vão ver que a dominância, ela acaba explodindo mais, né, estourando muito forte aí, né, e acho que isso, na meu ver, gera problemas para quem está posicionado em altcoins, tá, eu esperaria, tá, eu esperaria para poder entrar mais pesado em altcoins, se você quiser entrar mais pesado, eu esperaria a dominância dar um grande pump e subir muito forte para a região de 65%, 70%, com pumps do Bitcoin para poder começar a trocar Bitcoin por altcoins, tá, Carlos? Então, até, inclusive, eu estou ansioso aqui com esse trade do Ethereum, né, eu estou posicionado em Ethereum nesse momento e estou cogitando aí aqui agora, se o Bitcoin corrigir, né, voltar a fazer a correção grande aí, mas se a lateralizar, eu vou trocar os Ethereums por Bitcoin, provavelmente, tá, Carlos? Mas eu estou acreditando que isso vai acontecer aqui ainda, a gente vai ter o preço dando uma lateralizada antes de fazer o rompimento, né, e as altcoins fazendo alguns pumps aí, incluindo o Ethereum também, tá, e depois que fizer esses pumps, a gente pode ter esse rompimento do Bitcoin dos 69 mil dólares, tá, é o que eu estou acreditando, e daí eu quero trocar, de fato, o Ethereum, voltar para Bitcoin, tá bom? E provavelmente eu vou estar buscando compras para o Bitcoin também mais abaixo, se der a oportunidade, tá? Enquanto estiver acima de 50 mil dólares, na minha opinião, o Bitcoin está bullish, tá bom? Inclusive hoje, caras, inclusive hoje eu vou fazer também um sorteio aqui de mais dois cupons, então, vamos sortear mais dois cupons da corretora PrimeXBT, caras, tá, taxas extremamente baratas para você operar, tá bom? Então eu vou deixar o link para vocês abaixo aqui do vídeo para criar a conta de vocês aí na corretora, tá, leva um segundo aí, tá, não precisa botar o cupom aí para vocês, basta no link do canal, você está concorrendo já, já ganha esse bônus, tá, então tem taxas baratas, aplicativo para celular, tá, as taxas realmente são as mais baratas do mercado, você pode operar, então, cripto, índices, forex, commodities, usando essa margem em Bitcoin, né, e o ST, por exemplo, copy trade e melhor bônus do mercado aí, de 7% até 7 mil dólares de bônus, tá bom? Então, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, vamos puxar aqui o gráfico normal, tirar esse gráfico da dominância aqui, não importa, o que eu quis resumir para você é o seguinte, tá, caras, muita gente, inclusive muitos analistas estão falando aí que é o momento de se expor em altcoins, vamos botar o dinheiro todo em altcoins, tá, eu esperaria, o que eu esperaria aqui, o que eu vou esperar, na verdade, é ter paciência, tá, se o Bitcoin der uma corrigida aqui, ó, começar a lateralizar nessa região aqui assim, daí vale a pena, assim, fazer alguns três com altcoins, que elas podem pumpar nessa, dar uma pumpada, né, nessa regiãozinha aqui assim, e depois, a meu ver, com correção da dominância, é importante trocar, voltar dinheiro para Bitcoin, tá, caras, porque se o rompimento acontecendo aqui, ó, a gente vai ter a dominância subindo, tá, e você vai ficar chupando o dedo, vendo seus satoshis desvalorizarem com as altcoins, tá bom? A última esperança para as altcoins agora é a malatrização do Bitcoin nesse momento, tá, se fizer o seu rompimento, caras, eu acho que a gente vai ter problemas para as altcoins aí, tá? E outra coisa importante, caras, que eu acho que isso aqui está arriscado demais ficar posicionado aqui nessa região, tá, extremamente arriscado, tá, tá muito arriscado, olha só isso aqui, pessoal, tava vendo aqui, ó, olha as altcoins que estão fazendo pumps aqui, ó, só moeda de cachorrinho e pep, cara, cachorrinho, 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 tá, aqui, ó, mais cachorrinho aqui embaixo, caras, moedas de cachorrinho fazendo pump, na minha opinião, é extremamente arriscado ficar posicionado no mercado, eu acho que está bem perigoso mesmo, tá, então, assim, eu ficaria cauteloso, esperaria uma correção para poder fazer compras nas altcoins, elas podem dar pumps legais aí, mas não compraria aqui agora elas, tá, esperei uma correção do Bitcoin, dá para buscar compras nas altcoins, acho que elas podem cair 20%, pelo menos, a maioria delas, e sim, daí, a gente faz essas compras, mas com o Bitcoin rompendo o topo histórico ali, caras, eu acho que é perigoso ficar muito posicionado em altcoins, tá, porque eu já vi esse cenário antes aí, tá, geralmente o Bitcoin faz pumps, a dominância sobe, e depois as altcoins sobem juntos, tá, demoram para subir com o Bitcoin, beleza? Deixe a todos aí uma boa tarde, um bom almoço, e a gente se vê aí dependendo da movimentação do preço, tá bom? Um abraço, valeu, tchau! O ponto é que se você tem o almoço superior, é que vai para sempre mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.